Sucesso, eu acho, 25 anos depois a gente está falando de uma novela, né? Porque enquanto a gente fazia foi divertidérrimo, foi uma novela que a gente fez com a maior inocência, não tinha ainda tecnologia nenhuma, então tudo era a vera, na real. As coisas quebravam realmente na nossa cabeça, as folhas voavam na nossa cara, a lente de contato arranhava o nosso olho, a prótese não deixava a gente falar direito, era tudo complicado, difícil, porque era tudo de verdade. E foi difícil, mas foi divertidérrimo, a gente ia descobrindo as coisas ao longo da novela, a cada capítulo que vinha, como é que a gente vai fazer isso? Vai sumir como? Vai fazer não sei o que como? Então foi muito divertido. Eu me lembro que até o cabelo da Mary Matoso surgiu assim numa externa, que a gente ficou pensando, a externa parou por algum problema, a gente não conseguia gravar, e a gente ficou numa varanda de um bar, e eu falei, eu queria mudar esse cabelo, eu queria uma coisa assim, tipo de Gigi, não é um gênio, e aí a gente começou a testar nessa varanda. E uma das coisas, eu falei assim, aquele rabo de cavalo que vem assim, aí a cabeleireira foi no banheiro e pegou aquela parte interna do rolo de papel higiênico. Foi assim que criou o início do cabelo da Mary Matoso, com aquele rolo de papel higiênico aqui, e alguém tinha um aplique, e assim ia surgindo, assim iam surgindo as coisas. Porque o Calmon tinha falado pra gente, olha, vocês vão ser vampiros, mas lá pro meio da novela. Mas logo quando começou a novela, eles viram que era o vampiro que estava dando certo. Então, eles transformaram todo mundo em vampiro numa velocidade distante. Então a gente ficou procurando como é que eram as características de cada vampiro, assim. Tinha que ser tudo muito rápido, a novela indo ao ar. Tchau. 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 Tchau.